E agora tratando de um assunto que você domina com tranquilidade, para mim é uma referência que é a questão dos vistos e dessa migração legal, para que as pessoas encontrem o caminho legal para chegar nos Estados Unidos, a notícia de seis mil vistos cancelados diante daqueles que têm se posicionado contra os Estados Unidos, contra Israel e a favor do Hamas. Nós tivemos ontem, conversamos há pouco com o deputado estadual do estado de Goiás, a Mauri Ribeiro, e a Mauri nos relatou que diante da Assembleia Legislativa de Goiás ontem, um grupo de manifestantes decidiu queimar bandeiras dos Estados Unidos e de Israel e imponhando ali cartazes pró-Hamas. Como é que esses serão tratados de fato? Esse cancelamento de vistos já mostra que muito provavelmente esse caçar ou cancelar vistos deve aumentar, Daniel? Eu acredito que sim, Pitoli. O que acontece? A gente precisa separar o povo palestino do Hamas. São duas coisas distintas. Eu não sei se você chegou a ver uma entrevista que foi feita anteontem com o filho do fundador do Hamas. Você chegou a ver isso? Não vi, não vi, Daniel. Vale a pena dar uma olhada no YouTube, porque ele deu uma entrevista, se eu não me engano, foi para a CNN, se eu não me engano. Ele está aqui nos Estados Unidos, ele já é cidadão americano, ele veio para cá como foragido de guerra, como asilado, e ele é filho do fundador do Hamas. Ele conta que o Hamas é um grupo, sim, terrorista, não tem nenhum propósito de libertação da Palestina. O propósito deles é especificamente acabar com o povo judeu e destruir tudo o que eles puderem fazer, porque é uma filosofia religiosa e não uma filosofia política. Então, isso traz para a gente uma preocupação ainda maior, porque é alguém que cresceu dentro do Hamas, é um ex-Hamas, filho do fundador do Hamas, que está fazendo declarações dizendo, olha, nós estamos falando de um grupo terrorista. Então, continuando na sua pergunta, sim, partindo do princípio que é um grupo terrorista, qualquer pessoa que apoie o terrorismo, obviamente, não merece estar dentro dos Estados Unidos ou de qualquer outro país. Você está falando em colocar a vida das pessoas em risco, você está falando em, de repente, estar andando no meio da rua e explodir uma bomba do seu lado sem você ter a menor ideia do que é. Você está falando em ir para a escola com seus filhos e você não sabe o que vai acontecer ali dentro, porque uma pessoa que tem uma ideologia política ou religiosa diferente, ela pode simplesmente chegar ali e atirar em qualquer lugar. Então, sim, eu acredito que esse número deve aumentar, sim, peço que esse número realmente aumente e acredito que o CBP aqui, o Border Protection, deva sim estar atento a esse tipo de situação.